galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de beise, poder luxo, fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo, chama na cara top, xbox da antiga geração, beleza? aqui vem o Markão Gamer, tamo junto rapaziada! Fala rapaziada do youtube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal Markão Gamer, galera no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês o novo método do car to car, vamos fazer veículos massivos, carros mod massivo, beleza? galera, são uma sessão de amigos aqui com meu parceiro João, tamo junto João, é nóis meu brother, valeu pela ajuda ai, muito obrigado mesmo! galera, o glitch é muito fácil, não pula o vídeo e você não perder nenhum conteúdo, o glitch é feito aqui na arena mesmo rapaziada, vamos dizer aqui ó, vamos precisar ter o modo de mira diferente, vamos seguir alguém aqui galera, que esteja jogando com o modo de mira diferente, para a gente conseguir seguir ele lá no decorrer do vídeo, no decorrer do glitch, beleza? eu vou seguir aqui o, vamos ver aqui, vou seguir meu parceiro Lauro, vamos ver se tá com ele diferente da nossa galera, para carregar aqui, aperto B, tá e tá com ele igual rapaziada, vamos seguir outra pessoa então, agora galera eu vou seguir aqui o, vamos ver aqui, vou seguir o, o Galvão mesmo rapaziada, vamos seguir o Galvão, que salve Galvão, tamo junto meu brother, muito obrigado pela ajuda no, na mira aí galera, ó, aperto B ó, tá com ele diferente já rapaziada, vamos lá então, galera, vamos mostrar para vocês aqui, aonde foi o Hotfix, o Hotfix foi aqui ó, quando você tá sentindo pra direita, aperta o botão do Xbox ou do Playstation ó, aperta sentindo pra direita ó, aperta o botão do Xbox, aí galerinha, ele sai o, ele sai do, do menuzinho ali, entendeu? Quando você aperta o botão do PS4 ou do Xbox, ele cancela ó, viu? Eu apertei o botão do Xbox, ele cancelou a, a ação do convite, entendeu? Então aí outro jeito já galera, galerinha, deixa eu dar um corte ali, porque eu fiz um negócio errado, aí, tive que fazer tudo de novo aqui, vamos aqui ó, galerinha, o meu amigo já tá no lobby do Trivisto Titânico, no caso João, já está no lobby do Trivisto Titânico, ok? Assim que aparecer embaixo solicitando informações ó, aparecer solicitando informações, aperta a direita, galerinha, o alerta, o seu amigo vai sair do Titânico, assim que o seu amigo sair do Titânico, no Xbox galera, no Xbox, confirma, aparecer um segundo alerta, conta 4 segundos, confirma também rapaz, 4 segundos, confirma, tudo certo rapaziada, você vai aparecer aqui ó, semi-mapa bugado, ok? Galerinha, agora o seu amigo tá no, o evento, o EDS, vai te mandar um convite do evento, beleza? Turma, aqui é o seguinte, ali pra bugar, você vai, você vai seguir o seu amigo que tá no lobby do Trivisto Titânico, ou no PS4, tô na WAC, assim que aparecer, solicitando informações, setinha pra direita, e confirma o alerta, fala pros seus amigos que saem do Xbox Titânico, né? Confirma o alerta, segundo alerta, conta 4 segundos, confirma, ok? Tinha aqui no evento, pede o seu carro pessoal que você vai passar a turnagem, e agora galerinha, vamos iniciar a disparada, vamos mandar uma disparada pro amigo, ou você, ou seu amigo, manda disparada pra um, pra um pro outro, ok? Aqui é a mesma coisa galera, aqui não mudou nada, a única coisa que mudou, foi a parte de fazer de mod, de bugar o glitch aqui, fechou? Vamos iniciar a disparada aqui, volto com vocês, bora! E aí, iniciou aqui já, já carregou, vai iniciar a disparada já, fechou? Esse aqui é o carro que eu vou usar, tá galera? Eu vou fazer o carro mod, o carro novo mod, o ItaLGTO, que chegou ao mod hoje, tá galera? O carro que chegou ao mod hoje, vou usar esse bucano aqui, agora rapaziada, vamos sair até uma noção daqui da frente aqui ó, pra gente estar dando, é, segmento do nosso glitch, ok? Vamos lá então, tranquilo, o seu amigo que tá com você, pode ficar lá no evento mesmo, tá rapaziada? Não precisa vir com você aqui, o jovem ia comigo aqui, mas não precisa vir, tá galera? Chegou aqui na noção? Aqui é o seguinte galera, ou você pede o bullet da seguro service, ou você pede, faz igual eu ó, pede o esperro do Cosatica, que é muito mais fácil também, tá chegando mais rápido também. Aí você que sabe, ou o esperro do Cosatica, ou o bullet da seguro service, beleza? Ali rapaziada, onde está o, o helicóptero já, pediu o esperro já, vou montar aqui. Ah tá ali na ponte, ali na ponte, ali na ponte, ali em cima da ponte ali, beleza? Vamos lá então rapaziada, vem aqui agora galerinha, vamos lá ó, vem aqui na noção agora, entra aqui na porta da noção, espera abrir a porta aqui tranquilo, espera abrir aqui, entra aqui normal, e espera carregar a cancina aqui ó, espera carregar a cancina dele entrando, aqui ó, apareceu aqui? Isso aqui ó, abri a bolinha, agora vamos segurar insular ou triângulo até o final rapaziada, tela preta, vamos seguir o amigo que está jogando com um mono de mini diferente, confirma o primeiro alerta, cancelar o segundo e confirma o terceiro, ok? tela preta, segue o amigo que está jogando com um mono de mini diferente, confirmou o primeiro, cancelou o segundo e confirmou o terceiro, beleza? E agora vamos até, vamos até o nosso helicóptero ó, até o nosso perro aqui ó, e agora galerinha, vamos estar levantando o voo, e vamos sair até o nosso iate, lembra galerinha, assim que você levantar o voo aqui, pegar uma distância boa, você vai estar dando uma teleportada, aqui para a loção novamente, ok? Vamos lá então, dar uma teleportada aqui ó, vamos lá, normal, tranquilo, E aí galerinha ó, deu uma teleportada aqui ó, perfeito, show de bola, isso vai acontecer, agora galerinha, vamos direto e reto, para o nosso iate, ok? Chegando lá no iate lá, volto com vocês, bora rapaziada, partiu o iate, Bora, bora, ninguém viu, tamo junto, vambora! E aí, chegando aqui no iate, vamos chegar para o capitão do iate galera, o capitão do iate, vai estar solicitando o nosso veículo, que vai fazer, que vai pegar o monte, ok? Pegar, solicitar o veículo pessoal, vou aqui na Boulevard ó, pessoal nível 5 ó, ali ó, iate, gto, stinker, tt, é o veículo que eu vou fazer mod, tá galera? Mas pode fazer qualquer veículo que você quiser, ok? Pressiona no mapa, segura o iate, tudo deu certo rapaziada aí ó, Veículo mod, veículo pós DLC, full mod, muito lindo veículo rapaziada, Mano, esse veículo ficou muito lindo galera, Este veículo aqui, lembra rapaziada, este veículo chegou hoje no GTA Online, tá galera? Chegou hoje no GTA Online, e tem um vídeo atualizado para vocês, Novo método de car to car, o método anterior, não funciona mais rapaziada, O anterior não funciona mais, infelizmente, Veja cancelar a disparada galera, ou você, ou seu amigo, entre qualquer missão azul do mapa, Vai estar desbugando a disparada, ok? Vamos entrar aqui ó, chegou aqui no lobby, Vai carregar aqui, Acho que no lobby só saiu, só saiu do lobby rapaziada, só saiu normal aqui ó, E pronto galerinha, você já está pronto para fazer outro veículo, Bugar na arena novamente, fazer outro veículo, ok? Esse aqui galerinha, esse veículo aqui, vamos salvar ele agora, beleza? Vamos lá então, tranquilo, Salvar um veículo bonito, Eu não vou guardar o carro para vocês, Não vamos ficar sem guardar o carro no momento rapaziada, Até agora sem guardar o carro não né galera? Vamos fazer uma alteração aqui rapaziada, Tenho noção disso aqui, faz qualquer alteração no veículo, E pronto rapaziada, Fez uma alteração no veículo, Muda tudo o que você quiser, Fez toda a alteração, mudou a cor, mudou a placa, blindagem, as coisas, Beleza? Pronto rapaziada, O seu veículo já está 100% salvo rapaziada, Se você gostou do vídeo, Arrebenta no botão de like, Se inscreva no canal, Compartilhe com os amigos, E ative as notificações, Muito obrigado João, Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, Qualquer pergunta pode escolher no comentário, Que a gente resolve para vocês, fechou? Então é o vídeo rapaziada, até o próximo vídeo, Tchau tchau galera, Falou, é nóis rapaziada, tchau tchau